Galera, aqui quem fala é o Edgar e hoje eu estou aqui com um amigo muito sério Guilherme Oi galera Fala mais um mapa Oi galera, bem alinhoso Eu tenho que falar um pouco Eu tenho que falar um pouco Eu tenho que falar um pouco Sniper Sniper Milton Vou colocar Sniper D-M Mano, onde é que eu estou? Fala pra eles ir lá Escrever no canal Ó gente, escreve no canal No canal do Guilherme Ativem o sininho Deixa like em todos os vídeos Mesmo se ter pouco vídeo Ok Porque eu estou muito bem nesse vídeo Hoje em dia Muito bem É um amigo muito bom Ah, mas tem uma peça toda Azarada A hora que eu estou com a Sniper Tá... Ferro? Muito doce Agora sim Agora sim Dos gramados Aham, aham Nem fiquei com uma lasquinha de vidro Eu peguei aqui Eu peguei aqui Que isso? É o Hackei ali Ai Nossa, vai ter que pular pra mim Não pegue Tá... Três lá, dois Tchau Boa noite! Desgramado, véi! Como? Hacking Você tá de hack? Agora você vai falar, mas não você vai Tá de hack! Bora ir na porrada? Bora, filho Dá uma bola Sem... Basicamente A porrada é muito poderosa, né? Dá uma arma, né? Hum... Ela é porrada, filho Tá dançinha Cê atira também É de só um tiro Perdeu uma Guerra de oitão, filho Guerra de oitão, filho Guerra de oitão, filho Guerra de oitão Guerra de oitão Ah, trouxa! Tomou um oitão na sua, caramba! Cê vai tomar um oitão também Cê vai tomar um oitão também Vem então, vem, cai dentro Vou cair dentro mais que ver Peguei essa arma, agora tá feita Cadê o cê? Cadê o cê? Vem, faz! 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 Ah, tio, você é muito dober, mano! Aham! Cê não tava com a bazuca? Tudo poderoso? Eu tava com a bazuca? Onde? Onde? Antes eu nem tava aqui Verdade! Ah, cadê cê? Vem cá Rolinho, safado! A gente respalha um kit, né? Não! Vou ficar aqui Vou ficar aqui Pra espalhar um kit Vem cá Vem cá Tem que te matar Ah, pronto! Matei de oitão! Agora cê vai ficar o pé Matei de oitão! Cê vai morrer de oitão, tá vendo? Olha que galera que eu gravei A gente pareceu lindo Vem! Ué! Mas cê acaba de falar! Ô galera! É! Eu tô falando no YouTube Pega a facinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Já podia ir com a facinha, nu? Meu Deus do céu Peraí, peraí, peraí Peraí, porra Peraí, porra Peraí, porra Agora eu vou te matar Você roubou Você também roubou Mas eu não peguei Minha munição Agora nunca que eu te mato Vem cá Tô com oitão Duvido Vou te matar como é que é oitão Nossa vai ser fácil De achar Vem Você não pegou Olha o Tô esperando Tô esperando Pega louco um pouco a mais Agora eu vou te matar Vem cá Tô indo Que isso? Isso aí só tá muito papelão Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom Só que eu tô no papelão Ah, meu vergonha, meu vergonha, meu vergonha, meu vergonha, meu vergonha, meu vergonha. Tô com uma raça seguida! Ah, meu vergonha, meu vergonha, você tá de raque. Eu tô de raque, quer saber? Eu tô com pouca vida, meu. Ah, eu não gosto. Ah, bora, bora que a gente fez um de... Então, chega aí. Tô indo. Só tá girando. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô batado. Tô mais perto? Meluga. Cheguei. Cheguei. Bem... Que legal. Isso, que legal. 衝ência era final, o cara! Mas vamos lá. Solo gritos. Que legal. O que é isso? Eu não tô mudando. Fica aí, fica. Ele pegou mais município. Parece é... Esse gato ainda. Ah, ninguém me ouve. Nem que eu dar minuto. Mas eu tenho prazo. Vou jogar de novo. Vou jogar na longa. Tá na longa. Deu 10. Ainda a gente tem mais 2 minutos. Pode usar mais 2 minutos. Não, pode não. Tem mais 1 minuto? Galera. Gente, eu te grava isso aí no vídeo agora, gente. Depois eu faço o vídeo aqui. Pra que eu terminar essa partida. Tá bom, galera? Tchauzinho. 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 Tchauzinho.